Olá, galerinha! Estamos começando Histórias da Tia Cecel. E hoje tem muita coisa e muita alegria aqui no programa. Então, fique ligadinho com a gente. E eu já vou começar o meu programa pegando cartinha. Vou pegar aqui uma foto muito legal que eu recebi de uma família. Vou pegar também esse desenho. E esse aqui, ó, do Matheus. E vamos para o cantinho das cartinhas aqui do lado. E também quero já dizer uma coisa. Curte lá a nossa fanpage Facebook da Tia Cecel Oficial. Tem Instagram. Segue lá no Instagram. Também tem o YouTube, que você pode assistir os programas que a gente faz aqui. Tá bom? E o nosso programa hoje vem falando sobre tecnologia. É muita tecnologia nesse mundo hoje. Então, preste atenção. Mas eu também tenho aqui um amigo. Eu achei um amigo muito legal, que é o Bruninho, que tá aqui comigo. Tudo bom, Bruninho? Sim. Escuta aqui, me fala quantos anos você tem. Três. Vou fazer quatro anos. Você sabe quando é que você faz quatro anos? Sim. Quando? Vou fazer dez de outubro. E eu vou fazer o meu aniversário com dez de outubro. Nossa, então tá perto? Tô. Ai, que legal. E a gente vai cantar parabéns? Sim. Legal. Escuta aqui, você trouxe um brinquedo aqui para o meu programa? Que brinquedo é esse aqui? Mostra aí para a galerinha. Vou mostrar para todo mundo. Cacate Wheels. Eu fico bem com a minha mamãe. Sabe com a minha mamãe. Que legal. E você gosta de brincar de quê? Fala para mim. Maia, senta aqui do meu lado, rapaz. Mas eu quero brincar. Então, enquanto você brinca aí, eu vou fazer uma coisa. Eu vou ler umas cartinhas. Eu vou pedir um favor para você. Você pega uma cartinha que caiu aqui atrás, ó. Senão, eu não vou conseguir ler essa cartinha que caiu aqui atrás, né, galera? Espera, enquanto o Bruninho brinca. Ai, muito obrigada, Bruno. O Bruno, ele é filho de amigos nossos aqui da Novo Tempo. A Patrícia Piper e o Piper. Eu sou a Piper, né? Mas aí, então, que trabalha aqui comigo também. Ele que fica lá trabalhando lá na parte de cima, na parte técnica. Então, um abraço para a Patrícia e para o Piper, né? Você não quer mandar um beijo lá para o seu pai? Eu quero. Então, olha aqui para mim. Olha aqui. Olha lá, ó. Acena aí, Alberto. Manda um abraço lá para o papai e para a mamãe. Manda um beijo bem carinhoso para a mamãe. Mas olhando lá, que daí todo mundo... Isso! E vamos ver a cartinha de hoje. Essa cartinha veio lá de Sobral, Ceará. Olá, tia Cecel. Quem mandou foi a Laila e Milena. Meu nome é Laila, tenho quatro anos e meu cabelo é cheio de cachinhos. Minha irmã é a Milena. Ela tem dois aninhos e é muito fofinha. Todo dia nós assistimos o DVD da Chip Chip Zuzu e também ao seu programa. Nós gostamos muito, muito. Tia Cecel, nós gostamos muito de você. A Laila e a Milena fizeram um desenho para mim e eu vou mostrar. Aliás, vamos mostrar a foto primeiro. Aqui eu tenho a foto da mamãe, que é Lorena. E aí está a Laila e a Milena juntos. Ah, está nesse lugarzinho aqui. Vamos mostrar. Olha que família bonita. Muito obrigada por essa foto. Vamos mostrar aqui o desenho que elas fizeram para mim. Você viu quantos desenhos, Bruno? Olha só. Esse aqui é um desenho. Quem é essa menina? Ela escreveu o nome dela. É Laila, a Milena e a Tia Cecel, que ela desenhou. Legal? Tem mais um desenho. Vamos mostrar aqui. Aqui, a Laila, quem... Aqui tem o papai e a mamãe. Bem aqui embaixo tem um desenho que também elas fizeram. Muito obrigada por esses desenhos tão lindos e tão carinhosos. Valeu, galera. Vamos mostrar mais um, Bruno? Esse aqui, ó. Tia Cecel, gosto muito de você. I love. É a Luísa que fez os corações para mim. Olha só que bonitinho. E a Luísa é lá de Taguatinga. Muito bem. Você contou direitinho. Um beijo para você, Luísa. E aqui eu também tenho uma foto, uma foto não, um desenho que o Matheus fez, só que o Matheus não escreveu de onde ele é. Mas olha que desenho legal que eu recebi do Matheus. Muito obrigada, Matheus, por esse desenho tão fofo. E que Deus te abençoe. E um grande beijo para você. Você gosta de desenhar, Bruno? Sim. É? E o que você mais gosta de desenhar? Dinossauro e dragão. Dinossauro e dragão? Uau! Então, que tal a gente ir lá para o cantinho do artesanato? Enquanto eu vou ensinar a fazer um negócio bem legal para vocês, o Bruno vai desenhar para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Estou aqui no cantinho já e hoje vocês vão aprender a fazer esse príncipe no balão aqui. Olha só o nosso príncipe. Que tal? Gostaram? Então, a gente pode brincar com esses balões, fazendo o príncipe e a princesa. Opa! Só que esse príncipe não quer ficar em pé, hein? Como que a gente faz, hein, Bruninho? Ele não quer, não sabe, né? Então, deixa ele aqui caído. A gente pode fazer um pezinho, mas não é caído. Então, tá bom. Vou seguir o seu conselho. O que a gente vai precisar? Do balão. Só que o meu príncipe não quer ficar em pé. Vamos precisar de papéis coloridos. No caso, eu fiz a coroa. Vamos mostrar aqui. A coroa em azul, né? Vamos precisar... Não, é roxa. Ah, é roxa. Desculpa. Vamos precisar de papel crepom vermelho, papel amarelo para fazer o enfeite da coroa, papel vermelho para fazer a boca e o branco para fazer os olhos, certo? Ah, e aqui tem o narizinho também, que é o laranja que eu utilizei. Aí, galera, vamos precisar também de uma caneta para poder fazer o contorno de cada pecinha do rosto deles, tá bom? Esse moldezinho, vocês mesmos podem fazer. É super simples. Aqui, olha, eu já tenho o moldezinho dele da coroa, que a coroa é bem fácil de fazer. Você pode desenhar e aí, olha, recortar bem legal. Não no azul e sim no roxo, né, Bruna? Sim. Você gosta de recortar, Bruna? Aqui, olha. Aí ela vai ficar desse jeitinho aqui, certo? Eu fiz, para cada parte da coroa, uns triângulos, o triângulo maior, para aqui, olha, para o meio. E aí, então, a gente vai colar cada partezinha dessa, desse jeito. Com um pouquinho de cola, a gente vai fazer isso aqui, bem fácil, e fazer os menores aqui, olha. E aqui também, se quiser, pode pôr bolinhas ou também deixar livre, aí fica a sua escolha, tá? Jóia, galera? Bem, enchei o balão, aqui eu já tenho os olhinhos que eu fiz, fiz já e contornei. Aí eu peguei esse meu... Aqui, olha, e coloquei aqui no meio. E circulei, e depois saí pintando toda essa parte. Desse jeito. Olha aí. Aí você pode pegar e pintar com a própria canetinha, isso aqui, olha. O cabelinho é bem fácil, olha. Eu peguei um pedaço de crepom vermelho, tá? E aí a gente vai fazer isso aqui, olha. Só cortar assim. Aqui tá com colinha. Aí corta tirinhas, desse jeito. Você quer recortar, Bruno? Não? Aí faz isso aqui, olha. Como se fosse uma sainha toda cortada. Vamos colocar aqui fita dupla face. Os pedacinhos de fita dupla face. Vamos botar um pouquinho aqui. E um pedacinho aqui também. Assim. E nós vamos colocar a coroa aqui. Pra depois, então, a gente colocar no balão. Oh, achou minhas réguas aí, é? Minha. Aí a gente vai colocar aqui. E vamos tirar a dupla face daqui. Oba! Certo? Já tá a primeira parte colocada. E depois, então, vamos colocando os olhos, a boca e todas as peças do rosto dele. Vamos, então, aqui. Tudo com a dupla face, certo, gente? Para os olhos, a gente pode pôr um pedacinho. Você já vai para a escola, Bruno? Você já vai para a escola? Não, porque hoje eu não vou. E hoje é de manhã. Ah, então hoje você não foi para a escola? É, porque hoje é de manhã. Ah, entendi. Mas amanhã você vai? Não. E você gosta de estudar? Eu gosto de ir lá para a escola. Aí, ó. O que você gosta de fazer na escola, Bruno? Brincar com o biquetão. Ah, é? Brincar é bom? É. A boquinha, galera, olha como que eu fiz. Eu fiz só um papelzinho vermelho no formato da boquinha e circulei também o preto, a caneta preta. Aí a gente vai colocar aqui um pedacinho de dupla face. E para colar no balão, tem que ser a dupla face, porque se você colocar a fita crepe, pode ser que não fique legal, né? Porque daí você vai ter que dobrar a fita crepe para poder colar dos dois lados. Assim. E a gente vai colocar aqui, então, a boquinha. Assim. Ó, mais um desenho. E vamos achar o narizinho do nosso boneco. Opa, tá difícil aqui de pegar. Mais papel? Eu tenho aqui para você. Mais papel. Ó. Tem um monte de papel aí. Tá joia? Você vai fazer o quê agora? Que desenho? Já decidiu? E aqui, então. Estamos finalizando. Ó, aqui o narizinho tem que ser pequenininho, né? Pronto. A gente vai colocar aqui. Desse jeito. Pronto. Está feito o nosso príncipe balãozinho. Olha como ficou bonitinho. Dois. Dois. Para a gente brincar, né, Bruno? E aí, vocês podem brincar. Eu não quero ir dois. Você não quer? Eu não quero ir dois. Eu quero ir só um. Então, tá joia. Qual que você escolhe? Este ou esse? Não. Nenhum? Não. Nenhum? Então, tá bom. Eu não quero ir dois. E com o Bruno e com os nossos balões. Gostaram da ideia? Então, vocês podem brincar bastante com isso aqui, que vai ser bem legal. Tá joia? Nós vamos agora para o intervalo. E daqui a pouco estou de volta com o meu amigo Bruno. Vamos lá. Oi, galerinha. Continuando aqui no nosso aquário de Ubatuba. Ubatuba é uma cidade litorânea aqui do estado de São Paulo. E que você pode chegar até aqui, visitar esse aquário. Super legal, super interessante, com muitas curiosidades para você. No programa anterior, nós começamos o nosso circuito aqui no aquário. E o Tiago, que está aqui comigo novamente, me acompanhando. Nós passamos pelo recinto onde tem água doce, os peixes que vivem na água doce na Amazônia. E agora, nós chegamos num lugar muito especial. Vamos começar a ver agora quais os bichinhos que tem na água salgada. E num espaço bem diferente, que é um espaço onde é o costão rochoso. E o Tiago está aqui para explicar algumas coisinhas. Agora, vejam os animaizinhos diferentes que temos aqui. Bom, esse é o recinto, como foi dito, do costão rochoso. Então, representamos aqui uma interface da água salgada com a serra. Então, a chegada dessas rochas até o mar. Nesse recinto de costão rochoso, nós podemos ver alguns animais que são adaptados a esse ambiente. Então, tem colorações muito próximas do ambiente. Isso é frequente na biologia. Os animais terem colorações justamente pela camuflagem. Então, nesse local podemos ver muitas anêmonas. Alguns aquaritás, que são moluscos de água salgada. E a presença também do ermitão, que é esse caranguejo que consegue uma concha dentro do mar. E vive dentro dela junto com algumas anêmonas. Ele carrega e dá locomoção a essas anêmonas. E já elas garantem a defesa desse caranguejo. Me mostra aqui. Chega aqui, Tiago. Como que é o nome desse bichinho que está coladinho aqui? Esse aqui, essa é uma rocha ou é o caramujo? Essa é a concha que o ermitão, que o caranguejo ermitão, que está logo atrás, que ele conseguiu, né? Então, ele entrou, ele se apoderou dessa concha para fazê-la de casa. E as anêmonas fizeram uma protocooperação com ele, né? Então, os dois estão ganhando. Eles não necessitam de um do outro para viver, mas preferem a vida assim. Então, a anêmona fica sobre a sua concha, garantindo a proteção desse animal. Vocês viram aqui as anteninhas dele, gente? E aqui, me fala, que eu achei bem curioso isso aqui. Ah, galera, vocês viram também que tem a estrela do mar aqui, hein? E me fala aqui, aqui são os ovinhos postos aqui no vidro, no caso, né? Na água. Isso, esses ovos são ovos do molusco, que se encontra logo abaixo, que é o saquaritá. Isso, esse molusco foi utilizado historicamente, né? Para a produção do corante, que fazia a roupa dos medievais, enfim, da roupa dos reis medievais. Então, esse foi muito utilizado nessa época para a confecção dessa tintura e, por isso, tão rara e tão só ligada à aristocracia. Esse animal logo abaixo. Além do pepino do mar, que é esse que também está grudado na rocha, que é, como eu disse, uma característica dos animais do costão terem essa capacidade, né? De se manterem presos à rocha. Então, vocês estão vendo ali coladinho na rocha, é o pepino do mar, galera. Vocês lembram daquela musiquinha que eu canto para vocês? Dos bichinhos do mar? Então, aqui vocês estão conhecendo vários bichinhos diferentes. E aqui tem outros também, né, Tiago? Olha aqui, aqui nós temos a estrela vermelha, é isso mesmo? Isso, a estrela vermelha, uma outra espécie. Além das anêmonas, que também são diferentes, né? São anêmonas de fundo, essas diferentes que estavam com ermitão. Isso, essas grudadas na rocha também são outra espécie desse animal. E os ouriços satélites, que são esses nos cantos. Além das corcorocas, que são esses peixinhos típicos desse ambiente também. Ali nós temos o... como chama mesmo ali o... ouriço, né? Ouriço satélite. Ouriço satélite. E os peixinhos vivem normais aqui, tranquilamente, porque é bem diferente, né? Isso, eles vivem em conjunto, tranquilos, assim, são animais acostumados a essa vida, né? Em conjunto. Então, é um tanque que não temos nenhum problema quanto a isso. Muito legal, muito interessante tudo isso. E, além do mais, eu sei que aqui vocês também têm um polvo, né? Só que, infelizmente, a gente não está conseguindo filmar o polvo para vocês. Por quê? Fala aí para a gente, Tiago. Bom, o polvo é um animal de hábitos noturnos, né? Então, nessa hora do dia, ele costuma ficar intocado. E, além de ser um dos mais inteligentes, dos moluscos, né? Então, é um animal que percebe movimentação. Ele é um animal que se esconde, se intoca em grande parte do tempo. Então, tem que ter um pouco de sorte também para visualizá-lo quando vier ao aquário. E, mesmo à noite, fica complicado ou ele sai mais à noite? Isso. No final do dia e à noite, ele costuma estar mais aparente. Não é a noite toda, mas ele é um animal que fica muito mais tempo para fora nesse momento. Mas, aqui, visitação à noite não tem, né? Nossos horários de segunda a quinta-feira são das 10 da manhã às 8 da noite. Sextas e sábados e feriados, das 10 da manhã às 10 da noite. Então, aproveite e venha conhecer o aquário de Ubatuba. Muito obrigada, Tiago, por mais esse pequeno programa aqui da nossa série. E a gente tem muito mais para mostrar para vocês. Oi, galera, eu e o Bruno aqui para falar do nosso desenho animado de hoje. Como eu já disse no início, o desenho vem falando sobre tecnologia. Então, preste atenção que ele vai começar agora. Tecnologia. O aniversário de Zed estava chegando e a ansiedade só crescendo. Pois não sabia o que ganharia de aniversário. Mãe, o que eu vou ganhar de aniversário, hein? Ah, filho, eu não sei. Ah, não sabe ou não pode contar? Hum, não posso contar. Ah, mãe, por favor, conta aí. Não posso, filho. Zed! Zed! Eu acho que o Aristarco está te chamando lá fora. Ah, mãe, conta, vai, me conta aí. Não posso. Zed! Já vai, Aristarco. Amanhã é seu aniversário. Amanhã você ganha seu presente, tá bom? E aí, cara? Fala, Aristarco, beleza, cara? Tudo certo. E você? E você? Ansioso para o seu aniversário? Ah, cara, eu estou muito ansioso. Não sei ainda o que meus pais vão me dar. Eles já compraram, mas estão fazendo o maior mistério até agora. Ah, isso é legal. Ah, para você, né? Para mim é um martírio. Ah, fica tranquilo, Zed. Ah, eu só queria saber o que era. Ah, mas o que você mais gostaria de ganhar, hein? Acho que... Acho que... Ah, já sei. Aquele videogame que tem na loja de brinquedos lá do centro. O Drive 5. Ah, nossa, cara. Aquele é muito fero, hein? Ah, mas isso eu sei que não vai ser. Zed, vamos jogar uma bolinha para você refrescar a cabeça? Ah, beleza. Vamos lá. Mesmo lá no campinho, a cabeça de Zed não saía do seu presente de aniversário. Aquela noite foi um martírio. Parecia que ela era mais longa que as outras. No outro dia de manhã... Parabéns, filho. Parabéns, meu filho. O quê? Ah, ah, ah. Nossa, obrigado, mãe. Obrigado, pai. E aí, filho, está pronto para receber seu presente? Sério? Ah, eu acho que sim. Então, abra essa caixa. Zed destruiu aquele embrulho. E quando viu... Nossa, não acredito. É aquele videogame da loja do centro. Caramba. Ah, vocês são demais. Olha, filho, mas você tem que saber usar sabiamente. Ah, sem problema, pai. Ó, que horas são? Ah, filho, são umas nove da manhã. E a aula? Ah, a gente combinou de deixar você faltar hoje na escola, filho. Sério? Uhul! Uhul! Ah, vocês são demais mesmo. Ha, 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 ha. Zed passou a manhã inteira aprendendo a mexer naquele aparelho. Depois do almoço... Nossa, Aristarco, vem aqui pra casa, cara. Eu ganhei aquele videogame doido. Tá brincando? Ah, tô indo já pra ir. Hi, 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 hi. Os dois passaram a tarde toda aprendendo a jogar naquele videogame. No entanto, passou uma semana e apareceu na TV. Hoje, lançamento do novo videogame Drive 6. O Drive 6 vem com óculos 3D e muito mais. Peça já o seu. Zed ficou maluco e quis trocar o videogame que havia ganhado fazia uma semana só Só porque saiu um mais novo do que o dele Será que era sensato fazer aquilo? Cara, vamos comigo ir na loja Eu dou o meu, pago a diferença e pego o novo em troca Mas cara, faz uma semana que você ganhou isso aí Sem contar que você vai gastar tudo que você tinha guardado pra dar a diferença de preço Ah, mas é o novo, cara Mas Zed, isso é o que os vendedores querem Querem que você fique maluco pra ter um novo Sendo que o seu também é bom Ah, Aristarco, quer saber? Eu vou sozinho Zed ficou bravo com o conselho de seu amigo Aristarco e foi sozinho Aristarco só estava querendo ajudar, afinal, é assim que acontece Só porque é o último lançamento, todos ficam malucos Mas ao chegar na loja, Zed viu uma cena que o comoveu Oi, vim fazer a troca pelo videogame novo Ok, o preço é... Olha filho, o pai não tem como te dar uma coisa muito cara de aniversário Mas isso que eu estou te dando é do fundo do coração Pai, que bola linda! Muito obrigado! E não preciso desses presentes caros Eu tenho você! Isso é a melhor coisa do mundo! Zed viu a besteira que estava prestes a fazer Ei garoto, vai pagar ou não? Ah, deixa pra lá, eu não vou trocar Menino doido, viu? Que pena que o nosso desenho acabou Tecnologia, vocês estão vivendo na era da tecnologia Tudo eletrônico, tanta coisa, tanta novidade a cada dia Galera, precisamos aprender a usar cada coisa da forma correta, certo? Não deixe de desenhar, não deixe de pintar por causa da tecnologia Faça, não deixe de escrever por causa da tecnologia Aprenda a escrever, pratique, treine sua letra para que ela fique cada vez mais bonita Tá certo? Fica aqui o meu recadinho de hoje E eu quero mostrar o desenho que o meu amigo Bruno fez Ele não quis sair desse lugar de jeito nenhum Porque ele está testando cada lápis de cor aqui Vamos mostrar o desenho que o Bruno fez Olha que legal, legal seu desenho, viu Bruno? Parabéns! E aí, você está gostando das cores? Qual a cor que você mais gosta? Vermelho, preto e azul escuro E você veio com uma camiseta, que cor? Vermelho Ah, você gosta de vermelho, veio de vermelho Então vamos falar tchau para a galerinha que está vendo a gente ali Tchau! Tchau gente! Abana aí a mãozinha, tchau galera! A gente se encontra no próximo programa Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.